VINAMÍDIA Vamos agora falar com dois promotores de eventos, jovens, dos mais bem-sucedidos que o nosso país conhece. Um é angolano, a outra é brasileira, mas com muitas passagens por Angola. Eu falo de Mauro Tuga e Thaís Pérez. Uma salva de palmas. Mauro, Thaís, boa tarde, bem-vindos. Já se podem sentar, por favor. Muito bem-vindos. Sentem-se, por favor. Bem-vindos ao nosso programa. É um gosto enorme ter-vos cá, nesta aqui é a nossa segunda edição. O Mauro já é da casa. Da casa? Thaís, tu também já és da casa Angola, não é? Mas o nosso programa é a primeira vez que vens, não é? É a primeira vez, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a nós por teres correspondido positivamente. Na verdade, o prazer é todo nosso em recebê-la aqui, neste que é dos sofás mais famosos da televisão angolana. Não é, Mauro Tuga? Desculpa, sem querer ainda combinamos aqui o tom, portanto, olha, com os dois, acertei no look. Eu perguntei, eu perguntei não, eu na verdade atribui esta responsabilidade ao meu produtor. Eu disse, oh, Madeu, se tu falhares na roupa da Thaís, eu tenho um problema. E ela acertou, por isso é que eu vestimo assim... Dizendo, a próxima é o Pão de Azul. Com certeza, Mauro. Olha, contem-nos por favor, Mauro, o que é que vocês estão a aprontar? Pronto, desta vez viemos aqui falar da terceira edição da Feijoada Brasileira. Feijoada Brasileira. É que é um conceito internacional de samba, pagode e funk, que nós estamos a tentar, não, estamos a trabalhar para implementar aqui em Angola, para ser uma marca nossa cá em Angola. E como parceira temos a Thaís, que acaba por trazer aquele know-how dos artistas e da própria banda em si, e aquele calor característico das brasileiras. Então estamos aqui com muita vontade de fazer diferente, de trazer algo novo. Fomos surpreendidos com uma demanda... Eu tenho 21 anos de evento que nunca tinha visto, que em menos de 24 horas gotamos quase 50 ou 50 e tal mesas. Ah, sério? Agora nesta edição? Agora nesta edição. Uau! Nós estávamos com muito receio de lançar o evento, porque tínhamos pouco tempo de comunicação, mas fomos surpreendidos que após o lançamento, o que também, não vou deixar de dizer que ajudou, por ser num espaço mais badalados neste momento em banda, que é a fábrica. Fábrica, é. Para mandar já um abraço aí ao meu parceiro, a Weia, que se disponibilizou para estar connosco nessa aventura. E foi de loucos. Nós estamos aqui a criar inimigos com todos os amigos, porque infelizmente estamos há mais de duas semanas sem poder corresponder com a expectativa dos nossos amigos, infelizmente. Mas isto também faz parte, não é? O espaço é lindo, é bastante acolhedor, mas é um facto que não tem capacidade assim para tanta gente. Logo, o número de pessoas é muito limitado, não é? Nós estávamos, a princípio, a ideia era fazer no parque da fábrica, mas como o Weia não sentiu-se tão confortável em sair da zona de conforto, que é aquilo que a fábrica tem presenteado aos seus clientes, então nesta edição decidimos manter dentro da fábrica, que é um evento para 500 pessoas, e se calhar no futuro fazermos algo de maior comissão. E Thaís, terceira edição da feijoada em Angola, em relação às outras edições, quais é que são as expectativas para esta? Pronto, assim, eu já tenho, a minha lá em Portugal, lá em Lisboa. Pois, tu fazes em Portugal. Eu faço uma feijoada juntamente com... Já há quanto tempo é que fazes em Portugal? São sete anos. Uau! Sete anos que eu faço. E pronto, é o meu bebê, porque eu amo pagode, né? Portanto, e como tenho já essa amizade, essa parceria com o Mauro de tantos anos, então ele sempre me chama para vir daqui um temperinho brasileiro na dele. Portanto, assim, é com muito prazer. Adoro vir para Angola, portanto, já venho desde 2011, né? E tenho certeza que daqui para frente a tendência é só aumentar, porque há cada vez mais acho que o pagode vem crescendo, né? Aqui em Angola. E acredito que a próxima vai ser melhor ainda. E vamos estar aqui. E também já fizeste muitos eventos aqui que eu sei, é, Thais? Muitos, já trabalhei com todos. Já, não é? Tens muitos amigos em Angola. Já, já. Eu comecei no Donquio, ainda com o Malvado. Depois o Barçulo, muitos anos com o Luquene. E, enfim, eu acho que eu trabalhei com quase todos os organizadores já e tenho uma relação muito forte com Angola, especialmente Luanda. Quantos anos de carreira? De carreira, eu, pronto, de festas, eventos, eu comecei com as Dolls e o Docs, né? Em Lisboa. Pois. Em 2008, 2009. Então, muitos anos. Muitos anos. É, são muitos anos. E em Luanda eu comecei a vir desde 2011, onde eu venho todos os anos. Sempre algum organizador ou outro me chama. Muito bem. Mas agora a minha exclusividade. Agora não, né? Há dois anos que eu fechei a exclusividade com o Mauro e tenho vindo mesmo só. Não há pra mais ninguém, não é? Ainda mais agora, que ele quer esse projeto brasileiro, que pra mim é mais fácil ainda, que é uma coisa que eu percebo, né? Inclusive eu trouxe um pagode que já toca pra mim, o Bom Pagode, que daqui a pouco vai vir dar aqui uma palinha. E veio também uma DJ brasileira, a DJ Janine, que é especializada em funk. Ok. Então vai ser bem diferente. Vieram comigo. Uma banda do Pagode, mais o nosso Nilson, mais o nosso Malvado, mais o meu puto... Varela. É pá, isto aí é o Baiano. É ele o Baiano também, não é? O Igor é cantor, sabes? E o Igor é louco por pagode. Eu acho que o Igor amanhã... Por isso é que eu não vou, pra não tirar destaque. A nova fara. Eu faria um desafio do Igor amanhã. Não, não, mas tem perfil, tem perfil. Vamos tentar. Sim, sim. Pode apostar, Thaís. Pode apostar. Temos que ter cuidado pra ele não tirar o brilho da banda. Caralho, bonitão. Os meninos vão ficar ciúmes, vão ficar ciúmes. Mas, Mauro, será na fábrica? Isso já sabemos. Amanhã, dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Olha, tem um monte, já tem um dia, não é? É, a ideia foi fazer um evento pra presentear mesmo os trabalhadores. Estávamos também com um bocadinho de receio, porque geralmente no feriado as pessoas acabam por ficar a descansar ou sair com a família, mas a ideia era criar um evento durante a tarde, a ideia foi criar um evento durante a tarde, onde fosse possível as pessoas saírem mesmo com a família, com os filhos, com a mulher, em grupos e talvez também foi por isso que a aderência foi maior. Começa a que horas? Começa às 14 horas, são quase 10 a 12 horas de evento. Uau! Terminamos por volta das 2, 3 horas da manhã. Ah, epa, tu sabes como é que é o angulano, né? Há quem trabalha na quinta, mas vai querer sair de lá as duas. Aproveitar o momento a todo custo. Assim mesmo. A ideia é as pessoas irem cedo, aproveitarem o máximo possível, porque o conceito de pagode é mesmo um conceito que começa mais cedo. Será que ainda há ingressos? Impossível. Nós não temos um espaço pra meter uma agulha nesse momento. Lembrando também... Muito a pena dos nossos telespectadores. Lembrando também que tem feijoada, não é só o nome do evento. Realmente vai ter um buffet de feijoada, com tudo aqueles temperos brasileiros, farofa, couve, enfim, vai ser mesmo uma feijoada brasileira. Então amanhã eu venho trabalhar já almoçado. Isso. Não, amanhã venho já aqui a rotar a feijoada por todos os cantos, não é? Será uma festa muito bonita. Com certeza. Aliás, eu conheço a organização, o Mauro já disse, esta casa é tua, não é? Esta casa é tua. Até porque nós angolanos temos uma energia muito parecida do brasileiro, não é? Que é essa euforia toda. E com música, então... Nós estamos com uma ideia de, após esse projeto, a próxima feijoada ser semba e samba. Fazer uma junção de duas culturas para o mês de junho mais. Isso vai ser uma surpresa porque estamos em negociações com alguns grandes artistas e de certeza que será algo inovador e diferente. Nós estaremos aqui... Com as duas mãos, Mauro Tuga. Obrigado. Thaís, estás em casa. Muito obrigada. Quando voltares a Angola, por favor, volte também ao nosso programa, tá bem? Vamos vir, sim. Vamos ouvir então um pouco esta banda. É a banda Bom... Pagode. Bom Pagode. Vamos todos um pouco ao Brasil, não é? Vamos. Por favor, a banda Bom Pagode, que nos vai levar para mais um curto intervalo. Vina Media